Procurador, que tipo de providências o Ministério Público está tomando nesse momento aqui para apurar essa questão da falta, dessa crise de combustível? Bem, o primeiro passo que nós daremos é justamente fazer o contato com a promotoria, com o órgão de execução, encarregado de acompanhar essa temática, que é a promotoria do consumidor, cujo responsável é o Tomis Marcos, então justamente para a gente fazer esse levantamento inicial para ver o que está acontecendo, porque até então a informação que a gente tinha inicial que a situação estaria regularizada até terça-feira, já passou e hoje ainda persiste. Então vamos fazer esses levantamentos justamente para poder dar um retorno mais imediato e uma informação mais precisa à população que está sofrendo com essa falta de abastecimento. Normalmente num caso como esse o certo é a promotoria então abrir um procedimento de investigação para apurar. Correto, e eu acredito que esse ato já foi adotado pelo promotor titular, da promotoria do consumidor, que já deve estar inclusive com informações bem mais adiantadas. Como eu retornei agora nessa madrugada para Macapá, eu vou me interar desses encaminhamentos dados para a gente poder realmente dar uma informação precisa para a sociedade.